Música Voltando ao programa Sabores Bragança, nós estamos aqui na metade do julgamento do 5º concurso gastronômico Sabores Bragança. Estou ao lado da Alguete, ia perguntar para ela, quando a gente entra para a vida pública, tudo muda, né? Acho que você nunca foi uma jurada de gastronomia, né? Nunca fui, eu sempre gostei muito de cozinhar, meu lazer maior sempre foi a cozinha, mas nunca fui uma jurada, hoje é a primeira vez. E o que você está achando pela primeira vez? A gente vem, diferente do que as pessoas imaginem, A gente experimenta um pouquinho de cada coisa, dá uma degustada, analisa a criatividade, o porquê que a pessoa, o que levou a pessoa a fazer aquele prato, o que você está achando? É, a gente que gosta de cozinhar sabe quanto de amor a gente coloca naquilo. Eu acho que a gente tem que relevar isso, né? Cada um que preparou um prato para ser apresentado aos jurados, colocou ali muito carinho, né? Então isso tem que ser levado em conta, mas realmente o nosso paladar é diferenciado, então é um juramento muito difícil, né? É um julgamento muito difícil, mas é surpreendente que tenhamos em Bragança, né? As pessoas que façam esses pratos tão diferenciados, assim, utilizando a nossa linguiça. Estão todos de parabéns e você principalmente, Lino, por ser o idealizador disto tudo, né? Está de parabéns, Bragança precisa disso e a gente tem que promover dessa maneira. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje nesse julgamento. Obrigado. A gente vai acabar julgando aqui, são nove pessoas que estão nessa final, né? Várias pessoas mandaram suas receitas, foram submetidos a um pré-julgamento e hoje nós estamos analisando as nove. São seis jurados aqui e tem mais um voto que é do júri popular. As pessoas que estiveram pela feira puderam degustar esses pratos e também os votos vão ser levados em conta. Nós vamos continuar aqui experimentando um pouquinho e daqui a pouco a gente vai vir junto aí para mostrar quem que foi o grande vencedor. Bom, eu acabei de provar meu último prato aqui. A gente fez um esforço, provou todos os pratos feitos com linguiça. Estavam todos eles muito bem feitinhos. O júri vai se reunir agora, vai dar o veredito. Eu queria saber do nosso prefeito, Fernão Dias, por que você não participou da mesa de julgamento? Eu sei, mas quero que você fale o porquê. Você é fogo, hein, Nino? Eu estava convocado para participar da mesa de julgamento, mas como eu fui almoçar com a minha mãe, ficou muito tarde o almoço, eu não conseguia comer mais nada. Mas fui substituído à altura, uma pessoa com paladar muito mais refinado que o meu, que a vice-prefeita, a professora Uguete. Então, está bem representado. Bom, ontem eu já agradeci aqui no Palanque, eu gostaria de, no meu programa também, falar para você, que se você antes, quando ainda era candidato, falou para a gente que ia fazer a festa da linguiça melhor do que foi feita nos outros anos, você realmente colocou a equipe para funcionar e a festa está funcionando. E eu quero que você fale mais uma coisa para a gente. A festa agora vai fazer parte do calendário do município? Não tenho dúvida. Eu conversei com o secretário de cultura sobre isso. Fazer parte, mas não acho que foi melhor não, Nino. Eu acho que foi tão boa quanto as demais. Tanto a festa de 2011 a 2012 foi um sucesso e essa também está sendo muito boa. Mas espero que seja pior do que 2014. Que ótimo. Vamos para o julgamento. É o bobó de linguiça da Margarete. Rosário. Primeiro colocado. Parabéns, Margarete. Rosário veio a brilhantar essa festa. Parabéns. Rosário já é um sucesso bragantino e agora é campeão da linguiça bragantino. Eu sei que eu tenho que manter a imparcialidade, mas a Elisa, nossa amiga, eu fiquei muito contente que ela tenha estado entre as três finalistas. E a gente, no ano passado, viu que o Mauro foi o primeiro colocado. Isso quer dizer que os filhinhos de vocês vão comer muito bem? Tomara que comam sempre bem. Mas para mim também foi uma surpresa. Eu participei, mais por participar, criei um prato, eu criei um prato. Conta esse prato para nós. O que você fez de bom? Eu fiz a linguiça de bragança, frita, fatiada, para não perder o sabor da linguiça. Mas para também dar uma amenizada no tempero, um creme de damasco. O que você achou dos outros pratos que concorreram com você? Você achou que foi justo, foi injusto, tinha muita coisa bonita, tinha coisa que podia ser melhor. O que você achou? Tinha, tinha bastante novidade esse ano. Tinha pratos bem elaborados. Pratos não tão elaborados como o meu, né? Mas saboroso. Ano que vem, vai pensar em mais uma? Ano que vem eu vou pensar. Margarete aqui ao lado, foi a grande vencedora desse ano. Ela é um exemplo que a gente nunca deve desistir. Tem gente que às vezes participa de um concurso, a pessoa fala, ah, não fui bem, não quero participar mais. O ano passado não é que ela não foi bem, ela foi a terceira colocada. E esse ano ela se esforçou mais, falou, eu vou ganhar o prêmio. Foi assim, Margarete? Foi, foi isso mesmo. Eu vim no ano passado, fiquei muito contente de ter tirado o terceiro lugar já. Mas eu vim comigo, falei, não, ano que vem eu vou. Aí fiquei elaborando uma receita, né, até chegar no Bobó. Ficou meio enrolado esse ano ter que dar degustação nas barracas? Não, ficou muito bom porque a gente viu as pessoas provando, sabendo que eles estavam, na realidade, o prato que ganha. Porque às vezes você não sabe, de repente, que prato que ganhou. Você não fica só na mão do jurado, né? Não, não, a gente fica assim, sabe, ó, vale a pena, sabe? E esse ano eu achei que foi melhor do que o ano passado. Margarete, parabéns, esse foi o concurso gastronômico Sabores Bragança, essa foi a festa da linguiça desse ano, e eu espero que o ano que vem tudo isso aconteça de novo, cada vez melhor.